É claro, não poderia ser diferente de forma alguma, por esse carisma, esse carisma, essa energia positiva que o público passa para o artista. Vamos voltar no palco então, com mais RPM, no extremo cultural, através da sua primeira mão. Obrigado, essa pessoa, pelo carinho, pela igreja. A gente chegou, pelo dia municipal, pela página Trânsito. Para todo mundo aí, com o Fly, daqui a pouco o pessoal vai seguir aqui, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai fazer uma música do primeiro, na verdade foi a primeira música, o último CD, Electra, que a gente teve um problema técnico aqui no começo. Então, vamos fazer ela de novo para vocês, essa se chama Muito Tudo. Primeiro Muito Tudo, depois vai dar 43. Eu vou somar aqui os anzinhos do palco, enquanto isso, para tomar vocês. Eu não quero mais falar porque não tenho santidade de São Paulo. Eu não quero receber qual é o grande o meu viver, eu não tenho paciência pra permitir viver, eu não vou dizer mais nada se eu não sei o que dizer. É nova formação para o meu poder, é muito grave no que é de um homem, é muita pretensão e não ter costume, é muita festa, muita coisa do meu viver, eu queria meu lugar no mundo, eu não vou poder viver, eu não vou ser uma vida pra você. Mais de vezes eu sigo mais no domingo É um lugar Eu matei um saco pra gente Só pensa em dinheiro Não se dá conta de que Eu não vi ser passageiro Essa euforia Essa euforia Esse desespero Diregente de pré-salto Eu sou eu brasileiro Eu não tenho forma Se eu vou defender É muito grave É muito grande É muito grande É muito frequência É muito forte É muito afés Com muita coisa Com muita coisa Eu queria Eu queria Eu queria Eu queria Eu queria Mais de vezes eu sigo mais no domingo Não sei o que É muito legal Não sei o que Eu quer É muito Euplin A minha Eu vou Joaquim E na margem pode mais, não sai de uma situação É muita informação em todo o campeão É muito grave, não consegue entender É muita pertenção em todo o seu É muita festa, muita coisa, muito ruim Eu diria que é muito ruim E na margem pode mais, não sai de uma situação Eu diria que é muito ruim Hoje, houve uma grande mobilização aqui em João Pessoa, por pais no trânsito. Eu queria chamar aqui o pessoal da campanha, alguns anjos e anjos, para que eles nos guardem de tanta desgraça. O trânsito no Brasil mata mais de um ano do que toda a guerra do Vietnã. São números horrorosos, estatísticas, medonhas que atingem mesmo pessoas próximas da gente. Então, todo mundo levantando a mão com a consciência, levantando essa bandeira de paz no trânsito. Porque a paz começa dentro da gente, começa dentro de casa, começa na esquina da sua casa, nas ruas. Os carros não são máquinas de destruição em massa, não são tanques de guerra. Os carros são apenas veículos para nos levar de um ponto a outro, vamos ser gentis, vamos ser cordiais, vamos ser pacíficos no trânsito. Porque esse é um problema muito grande no Brasil, nos países onde se mais morre no trânsito. Isso é uma grande bobagem. Parabéns, pessoal, pela campanha. Fazer um acento com a galera. Fazer um acento com a galera. Aqui no palco, uma vítima do trânsito recente aqui de uma pessoa, nosso grande amigo, nosso povo, muitos anos de sede. O que aconteceu, rapaz? A moto quis me derrubar. Bom, Célio é professor e está com a gente há muito tempo, faz parte também da galera do Sobrio Ventes. Vai sentar aqui aos pés do nosso maestro Esquerron para assistir esse que todos esperavam. O que vocês pediam, finalmente chegou a hora, esse é o nosso olhar, 43. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... É saber que todo o pecado me dá medo E comércio de introvertido como eu É puramente só Eu quero não ver, se eu olhar Eu não vou te entender Se eu me mostro, mas eu não vou te dar Saio do céu, eu não vou te dar Saio do céu Se eu me mostro, seu sorriso É um sorriso assim, jogoso Impreciso, joelho misterioso Indecifável, riso de mulher Não sei se encarar, sou cacetor Saio do céu, eu não vou te dar Saio do céu, eu não vou te dar Estou, eu não vou te dar Se eu me mostro Se eu me mostro, eu não vou te dar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.